Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Fabi Mendes e se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Amores, hoje eu gravei essa receitinha olha de pastel de forno, ele é assado gente, essa massa de pastel só leva três ingredientes e o melhor gente que nem leva farinha de trigo, ele é feito com farinha de aveia, isso mesmo gente, farinha de aveia integral então se vocês querem ver essa versão fitness né de pastelzinho fica comigo até o final que eu vou mostrar tudinho para vocês, bora lá! E eu vou começar gente fazendo o recheio olha eu vou colocar aqui, dois dentes de alho amassadinho, um pouquinho de azeite, vou deixar isso aqui dar uma esquentadinha, vou botar equivalente a duas colheres de sopa de azeite tá? Adicionar uma colherzinha pequena de pimenta da calabresa, mas para quem não gostar, não coloca. E também nesse azeite né, nesse alho eu vou colocar uma colherzinha de pápica tá gente? Porque eu não vou usar as traves de tomate, porque a pápica vai dar aquela corzinha ao frango né, o nosso recheio. Vou adicionar nosso frango, eu tenho aqui um peito de frango já cozido tá gente? E já desfiado, ele não tem sal tá? Eu vou colocar sal agora, então vou refogar ele. Agora gente que ele vai dar uma refogadinha, eu vou adicionar duas folhas de louro para dar um gostinho, vou colocar um pimentão picadinho, uma cebola picadinha e cheiro verde picadinho. Vou colocar um pouquinho de sal, vou misturar isso tudo aqui, para dar uma boa refogada gente. Olha minha gente, o franguinho pronto, tá vendo ó? E agora eu vou reservar o franguinho e nós vamos fazer agora a massa. Para fazer a massa do nosso pastel, só vai três ingredientes. Eu vou usar essa farinha aqui ó, que é da Quaker, tá vendo? Essa aqui é uma farinha de aveia integral, tá gente? Eu não estou fazendo propaganda da Quaker, nada disso, não estou ganhando nada com a Quaker. Eu só estou dizendo, só estou mostrando na verdade, porque eu já experimentei com outras farinhas e essa que eu mais gosto, tá gente? Ele fica bem saboroso o pastel com essa farinha. Então para quem quiser usar, né? Eu indico essa daqui, tá bom? Mas vocês podem fazer com a farinha de aveia que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar aqui duas xícaras, que na verdade vai um pacotinho certinho, tá? Essa caixinha aqui, essa caixinha lá tem 165 gramas, que é equivalente a duas xícaras de farinha, tá? Farinha de aveia. Vou colocar um pouquinho de sal, que é a gosto, tá? A gente vai, olha, misturar aqui um pouquinho. E vamos adicionar uma caixinha de creme de leite. Quem não quiser usar creme de leite, pode usar coalhada, tá gente? Ó, creme de leite. E agora nós vamos misturar isso tudo aqui. Agora, gente, não tem jeito, tem que usar as mãos até formar uma massinha, pra gente poder esticar. Olha, gente, eu já coloquei aqui, ó, em cima dessa tábua. A massa, ela fica assim, ó. Tá vendo, ó? É uma massinha mesmo, tá vendo, ó? Bem macia, porém, não gruda nas mãos, tá? Agora nós vamos esticar nossa massinha. Olha, gente, tá aqui nossa massinha. Eu vou cortar mais ou menos assim, ó. Espeçura de um dedo. Um rolinho, ó. Olha, gente, vai ficar mais ou menos nessa espessura. Tá vendo? Não pode ficar muito fina, não, tá? E nem muito grossa. Vamos colocar nosso recheio. Lembrando que se você escolher algum outro recheio, o recheio tem que estar sequinho assim, tá, gente? Não pode ter molho, porque senão vai furar o nosso pastelzinho, tá? Deixa eu virar assim, ó. Agora, gente, eu vou pegar um ovo. Vou colocar aqui, ó. Vou bater esse ovo. Vou pincelar nosso ovo batido aqui em cima dos pastelzinhos, ó. E agora, gente, que já tá tudo pinceladinho, direitinho, eu vou pôr por cima gergelim. Olha, gente, já pincelhei, já botei gergelim, ficou assim, ó. Olha como que ficou lindão. E agora eu vou levar ao forno, 180 graus, até eles assarem. Aí, quando eles terminarem de assar, eu digo pra vocês quanto tempo ficou, tá bom? Gente, só mais um detalhe que eu acho que eu não falei. Quando vocês forem colocar os pastéis na forma, né, no tabuleiro, na forma, vocês passem o azeite na forma antes, tá? Eu untei elas todas com um fio de azeite, espalhei direitinho, antes de colocar os pastéis aqui em cima. Olha, gente, ficou pronto nossos pastéisinhos, olha. Hum, ficou 20 minutinhos no forno, tá, gente? Olha, gente, ele fica bem sequinho e fica delicioso. Agora vamos provar nossos pastéisinhos. Olha, gente, como que ele fica por dentro, ó, super sequinho. Hum, bora provar. Então, meus amores, chegou a melhor hora, que é a hora de provar. Hum. Gente, tá delicioso, gente, esses pastéisinhos super sequinho, crocante. Hum, vale muito a pena fazer, gente. Faz aí, depois vocês me contem. Então, gente, fala pra mim nos comentários o que é que vocês acharam dessa receitinha muito facinha de fazer com 13 ingredientes, gente. Amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero demais que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. De segunda a sexta, eu tô colocando vídeo aqui novo no canal, tá bom, meus amores? E muito obrigada a todos vocês que fazem parte do meu canal e que me assistiram com mais esse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.